Você já tentou de tudo para se livrar das verrugas e nada funcionou? Os tratamentos são caros, dolorosos e nem sempre trazem os resultados que prometem? Hoje, você vai descobrir algo que pode mudar completamente essa realidade. Imagine poder eliminar aquelas verrugas que te incomodam sem precisar gastar uma fortuna, sem dor e usando apenas ingredientes que você já tem em casa. Parece bom demais para ser verdade, não é? Eu vou te mostrar que é possível. Neste vídeo, você vai conhecer um segredo natural e comprovado que vai acabar com suas verrugas de forma rápida e eficaz, e o melhor, com soluções acessíveis e seguras que você pode aplicar hoje mesmo. Fique comigo até o final e veja como essas receitas simples podem transformar sua pele e sua autoestima. Verrugas são pequenos crescimentos na pele causados por um vírus chamado HPV, que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Elas podem surgir em qualquer parte do corpo, mas são mais comuns nas mãos, pés e rosto. Além de serem esteticamente desagradáveis, elas podem causar desconforto e até dor, dependendo de sua localização. O vírus HPV é altamente contagioso, e pode ser transmitido pelo simples contato com uma verruga ou com superfícies contaminadas, como toalhas e objetos de uso comum. Outro fator que favorece o surgimento das verrugas é o sistema imunológico enfraquecido, o que faz com que o corpo tenha mais dificuldade em combater o vírus. Se você está lidando com verrugas há algum tempo, sabe o quanto isso pode ser frustrante, e muitas vezes até constrangedor. Você já se olhou no espelho, viu uma verruga crescendo, tentou removê-la de todas as formas, e nada funcionou? Muitas pessoas se sentem impotentes, tentando tratamentos caros que nem sempre oferecem os resultados desejados. E o pior, o problema parece voltar ainda mais forte, gerando ainda mais frustração e desconforto. Mas hoje, eu estou aqui para te mostrar uma solução diferente, uma solução que vai direto ao ponto, é natural e pode ser feita no conforto da sua casa. Vamos começar falando de um dos ingredientes mais poderosos que a natureza nos deu, o alho. O alho é famoso por suas propriedades antivirais e antifúngicas, sendo usado há séculos para tratar diversas condições. Quando aplicado diretamente sobre a verruga, ele combate o vírus HPV, e acelera o processo de cura. Ingredientes Um dente de alho e um esparadrapo Preparo, amasse o dente de alho até formar uma pasta. Aplique a pasta sobre a verruga e cubra com o esparadrapo. Deixe agir por 24 horas, e repita o processo diariamente por até uma semana ou até a verruga desaparecer. Evite aplicar em áreas de pele muito sensível ou irritada, pois pode causar uma leve sensação de queimação. O alho atua de forma potente diretamente no foco da verruga, destruindo as células infectadas. Se usado corretamente, você verá os resultados rapidamente. Outra solução poderosa e natural é a babosa, também conhecida como aloe vera. Ela possui propriedades regeneradoras e anti-inflamatórias que não apenas ajudam a secar a verruga, mas também a cicatrizar a pele ao redor. Ingredientes Gel de uma folha de babosa Preparo, corte a folha de babosa ao meio e extraia o gel. Aplique o gel diretamente sobre a verruga duas vezes ao dia. Continue o tratamento por uma duas semanas até que a verruga desapareça. A babosa é geralmente segura, mas se você tiver histórico de alergia, teste antes em uma pequena área. A babosa não só combate a verruga, mas também nutre e restaura a pele, garantindo uma recuperação mais rápida e saudável. O óleo de rícino é outro ingrediente natural muito utilizado para tratar verrugas. Ele possui propriedades antimicrobianas e suavizantes que atuam na eliminação gradual das verrugas. Ingredientes 1 colher de chá de óleo de rícino e 1 pedaço de algodão Preparo, umedeça o algodão com óleo de rícino. Aplique o algodão sobre a verruga e prenda com um curativo. Deixe agir durante a noite e repita o processo diariamente até que a verruga desapareça, duas a quatro semanas. O óleo de rícino é seguro para a maioria das pessoas, mas sempre teste uma pequena quantidade na pele antes de usar. Esse tratamento pode ser um pouco mais demorado, mas é extremamente eficaz e suave, tornando-se uma ótima opção para quem prefere um método natural e sem efeitos colaterais. O vinagre de maçã é um dos remédios caseiros mais populares e eficazes para verrugas. Sua acidez ajuda a matar o vírus e secar a verruga de forma rápida. Ingredientes 2 colheres de sopa de vinagre de maçã e 1 pedaço de algodão Preparo, mergulhe o algodão no vinagre de maçã. Coloque o algodão sobre a verruga e prenda com um esparadrapo. Deixe agir entre uma a duas horas e repita o processo todos os dias até a verruga secar e cair. Não use em áreas sensíveis ou no rosto, pois o vinagre pode ser agressivo para a pele nessas regiões. O vinagre de maçã é extremamente eficaz, especialmente em verrugas maiores, secando-as completamente em poucos dias de uso. Por último, mas não menos importante, temos o óleo de melaleuca, conhecido por suas propriedades antivirais e antifúngicas. Ele age diretamente no vírus, ajudando a eliminar a verruga de forma natural e segura. Ingredientes 3 gotas de óleo de melaleuca e 1 cotonete Preparo, aplique as gotas no cotonete Passe o óleo diretamente na verruga duas vezes ao dia Continue o processo por até duas semanas Evite o contato com óleos e mucosas Faça um teste de alergia antes de usar O óleo de melaleuca é uma opção prática e fácil de usar, oferecendo resultados eficazes sem complicações. Agora que você conheceu essas 5 soluções naturais para eliminar verrugas, eu quero saber, qual delas você vai tentar primeiro? Deixe aqui nos comentários a sua experiência e se você já usou alguma dessas receitas, compartilhe os resultados. E se você achou essas dicas úteis, não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Aqui toda semana, eu trago conteúdos valiosos para você cuidar da sua saúde de forma natural e eficaz. Não perca nenhuma dica. A natureza tem tudo o que precisamos para cuidar da nossa saúde de forma consciente e segura. Eu agradeço por você ter assistido até o final e espero que essas dicas façam a diferença na sua vida. Lembre-se, cuidar de si mesmo é o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada. Lembre-se, cuidar de si mesmo é o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada. Lembre-se, cuidar de si mesmo é o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada. Lembre-se, cuidar de si mesmo é o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada. Lembre-se, cuidar de si mesmo é o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada. Lembre-se, cuidar de si mesmo é o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada. Lembre-se, cuidar de si mesmo é o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada.